Estamos aqui no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande, esquina com a Demetrio e a principal aqui do bairro que faz a linha do ônibus. No fim da tarde deste domingo, um grave acidente entre dois veículos. Este veículo que você vê aí que parou dentro de um muro e esse outro que é o causador do acidente que está aqui do lado de fora. Você conferir nas imagens, Carlos Augusto. Segundo as primeiras informações de populares aqui da região do bairro, duas pessoas foram socorridas para o pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Uma passageira do veículo que está dentro do muro e também uma criança de dois anos que estava no colo da sua mãe no momento desta pancada. A pancada foi tão forte deste acidente que o carro ficou aí praticamente totalmente destruído. Segundo informações populares, este veículo que está aqui do lado de fora da avenida, ele estava correndo muito quando atravessou a avenida principal colidindo com este outro carro. Nós vamos agora deslocar até o pronto-socorro municipal de Várzea Grande e até a deletran porque, segundo informações, o condutor do veículo causador do acidente se recusou a fazer o teste de bafômetro aqui no local e foi conduzido pela Polícia Judiciária Civil até a Delegacia de Trânsito. O condutor envolvido neste acidente aqui em Várzea Grande foi conduzido pela equipe do Eletran até a Delegacia porque se recusou a fazer o exame de alcoolemia no local. As duas vítimas, uma criança de dois anos de idade e a sua mãe encaminhados para o pronto-socorro municipal de Várzea Grande para atendimento médico. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Guimarães, Serginho Lapada para o SBT Comunidade.